Estamos de volta pessoal e começou a funcionar ontem à noite na UPA de Fernandópolis uma usina de oxigênio. Com o aumento da demanda foi preciso buscar equipamento para garantir o fornecimento de oxigênio para os pacientes. Vamos voltar a falar com a Melissa Alcântara. Consumo de oxigênio está atualmente em qual nível, Mel? Olha, Casagrande, de acordo com a Prefeitura, o consumo que era de 18 cilindros de oxigênio por mês passou agora para 25 cilindros por dia. Ou seja, era uma necessidade urgente mesmo pensar em alternativas para dar conta dessa demanda tão intensa por conta dos pacientes Covid. As obras começaram na quarta-feira, tinha aí a previsão de serem concluídas até a segunda, mas diante do atual cenário pandêmico, o pessoal acelerou o ritmo e conseguiu entregar essa usina ontem à noite mesmo. Ela já está produzindo oxigênio, viu? Essa conquista é ainda mais importante quando a gente lembra, não é Casagrande, que Fernandópolis atende a outras 11 cidades da região. Esse equipamento foi alugado, veio de Curitiba a um custo de R$ 19 mil por mês e tem a capacidade aí de produzir 24 cilindros por dia. Casagrande. Enquanto você está falando, Melton, aparecendo as imagens, estavam aparecendo as imagens da usina para o pessoal que está em casa, o Fabão está até rodando novamente para a gente entender como funciona, toda uma estrutura ali, toda uma engenharia para que consiga fazer a produção desse oxigênio tão importante em um momento como esse que a gente tem enfrentado. Tantas cidades do país tiveram o desabastecimento, algumas cidades do Noroeste Paulista inclusive tiveram dificuldade para a compra, então essa estrutura aí que foi alugada no sul do país e instalada em Fernandópolis realmente vai fazer a diferença. Obrigado, Mel, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.